Olá, como vai você? Estamos juntos aqui, nós do Ministério Palavra da Verdade. Se você não me conhece, me chamo Lúcio, eu sou pastor auxiliar aqui em nosso Ministério. E hoje eu quero compartilhar nesse Minutos com Deus algo da parte de Deus para a sua vida. Eu quero falar em Mateus capítulo 6, um texto que deve ser conhecido o teu, se não for, vai passar a ser agora, que é uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e que tem muitos ensinamentos nela. Existe a partir do verso 5 até o verso 8, e eu vou somente falar a partir do verso 9 com você, que diz assim, vocês orem assim, quando Jesus começou a orientá-los sobre a oração, que é muito mais do que uma oração, é um ensinamento. O verso 9, ele diz assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, nesse verso 9, que é onde eu quero ficar com você, existem três fatores aqui importantíssimos. O primeiro é, Ele é Pai e nunca nos abandona. Ele é Pai, lembre-se disso. E você como filho, você tem um Pai que não te abandona, que está nos céus. A segunda coisa, que está nesse texto ainda, Ele tem um lugar. Que lugar é esse? É o céu. Lugar é esse que Ele está preparando para mim e para você. Você crê nisso? Você crê que você vive num reino, está de passagem no reino, onde a tua herança maior é o reino dos céus. E a terceira coisa que está nesse versículo, é que Ele é santo. E porque Ele é santo, Ele nos santifica. Vou lembrar a você o verso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Amém? Reconheça Ele como Pai. Reconheça que Ele está nos céus e reina sobre nós. E reconheça que Ele é santo. Por isso podemos ser santos. Deus te abençoe, tá bom? Um dia de vitória para você, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.